Oi, pessoal! Vocês conhecem aquele movimento que adora censurar uma exposição em museu? Essa turma que tem como ídolo, vamos lembrar dos ídolos deles? Eduardo Cunha, Michel Temer, Aécio e o Patinho da FIES? Pois é, eles andam divulgando um vídeo absolutamente mentiroso a meu respeito com relação ao Tribunal Popular que nós organizaremos no dia 23 de janeiro, à noite, aqui em Porto Alegre. O que nós faremos? Em português, bem claro, para que eles tentem entender. Não sei se vão conseguir. Nós organizaremos um Tribunal Popular. Isso é algo bastante comum, acontece no mundo inteiro, quando nós debatemos a ação de determinados setores do Poder Judiciário. Eu sou deputada. Todo mundo pode falar mal de mim, pode falar mal de um ou de outro deputado. Isso não significa que estão questionando a existência do Poder Legislativo. Da mesma forma, vocês podem dizer o que pensam sobre os membros do Poder Executivo. Por exemplo, eu falo fora Sartor e fora Temer, né? Posso dizer isso. Isso não significa que eu não esteja defendendo a existência do Poder Executivo. Então, por que a gente não pode avaliar o trabalho dos juízes? Claro que pode. Juiz não é Deus. Faz parte da democracia. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos nos encontrar militantes, juízas, advogados, defensores da democracia para debatermos o ativismo judicial. É 23 de janeiro, a gente se encontra em Porto Alegre. Eleição se ganha no voto. Eu sou pré-candidata a presidente da República para ganhar eleição no voto e não no tapetão. Eu sou pré-candidata a presidente da República para ganhar eleição.